Fala aí rapaziada, desculpa aí, é, é rapaziada, beleza, e aí rapaziada, beleza, seguinte, estamos aqui na trilha do verde, com o pessoal dos caveira, estamos em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, só eu de rondinha, só os caras com as máquinas super poderosas, e estamos aí para fazer mais uma trilha, demorou? E espero que a imagem tenha ficado melhor aí, que eu coloquei a câmera em cima do capacete, deixa eu dar uma limpadinha na lente, ó o carregadorzinho que eu coloquei, dá para ver aí, ó, ficou gringo, hein? E vamos embora, primeira trilha pesada aí, nossa, deixa eu ver se eu fechei a mochila, ó a mochila, mano, ô, falando em mochila, mano, eu troquei com a mina, a mina me deu um protetor de pescoço, e um, e duas mochilas, tá ligado? Dois protetores de pescoço e uma mochila, aí, eu troquei aquela mochila da Tex, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? É, ela, a mochila era maior, a outra, mas essa aqui eu gostei mais, é mais bonitinha, ela não tem, não vem para cá, tá ligado? A outra vem meio para cá, assim, e essa aqui eu achei mais da hora, porque tem um compartimento dentro dela que dá para eu pôr a câmera, tipo, do jeito que eu carrego, eu carrego a câmera com um cano de PVC para a imagem não ficar tremendo, tá ligado? Depois, no outro vídeo aí eu mostro para vocês, e vamos embora, simbora nós, farol aceso? Farol aceso, simbora nós, uou, legal, jogar terra em mim mesmo, vai jogar barro, somos o quarto da fila irmão, deixa eu tomar uma distância aqui, ó, se não eu vou ficar tomando barro toda hora na cara, né? Olha, me sujou, me sujou já, mano, nem começou a trilha já me sujou, bora, vambora, é isso aí galera, bom dia para todo mundo, e simbora nós, vamos, acelera isso aí, mano, haha, iiii, mano, vou ter que empurrar o campeão, haha, vou empurrar ele, mano, haha, ai, é o buraco, mano, obrigado, Deus, por mais um dia na trilha, brincando, nos divertindo, pai, muito obrigado, valeu, um pouco de distância, vai que ele passa num buraco e eu não vejo, aí eu vou voar, mano, né? meu, tá esfriando, hein? A curva se liga, ih, o tempo tá fechando, irmão, tá começando o barro, e pô, a barro para tudo quanto é larrado, bom galera, é, eu tenho um salve pra mandar aí, mas acabei esquecendo na mochila o papelzinho, não vai dar pra pegar agora não, né? Mas quero agradecer aí todos os inscritos no canal, e muito obrigado aí, já que você tá assistindo aí o vídeo, não custa nada, mano, você deixar um like aí, dá um joinha, se gostar do canal, se inscreva aí, que vai ter muito mais vídeo, tá ligado? É, vamos ver se a gente posta tutorial de como fazer os baratos do quadriciclo, né? Eu vou ver se eu posto um tutorial aí por esses dias, de como trocar o óleo e tal, e a gente vai fazendo uns videozinhos aí no nosso canal, né? Então, quero agradecer todo mundo aí que tá inscrito aí no canal, né? Muito obrigado, galera! É nóis! Simbora nóis! Meu, essa trilha eu nunca vi em primeira vez, e hoje eu acho que vai ser, o barato vai ser meio louco, mano, porque os cara anda direto, os cara anda direto, tá ligado? E os cara manja pra caramba! Mas, estamos aqui para aprender, né? O maior veneno que eu passei na cantareira, primeiro dia de quadriciclo, mano, acho que não tem veneno pior do que aquele, tá ligado? Você não saber andar direito, mano, é embaçado! Vou chamar no grau, vou chamar no grau! Não deu, não deu! A galera tá vindo tudo aí atrás! Meu, na verdade eu sinto mal falta, tá ligado, do retrovisor aqui, mano? Acostumado a dar de moto, sinto mal falta, mano, do retrovisor! Mas eu acho que fica meio feio colocar um retrovisorzinho aqui, né? O que vocês acham? Bom, e aproveitando já que eu perguntei, né, mano? Se você tiver alguma opinião aí do que a gente pode estar fazendo no canal, mano, manda aí a opinião aí no comentário, mano! Tamo junto aí pra isso, né? Se você também tiver um canal de quadriciclo, de moto, sei lá, pode mandar aí, fala aí, ô Rodrigo, se inscreve aí no meu canal, mano! Ô, mano, eu me inscrevo, ajudo com o maior prazer, firmeza? Tamo aqui pra isso, tamo aqui pra servir, mano! Então é isso aí! Já tentei melhorar aí um pouquinho, porque eu tava eu tava colocando a câmera no queixo, tá ligado? Aí teve um menino aí que falou, ô Rodriguinho, pô, mano, a câmera tá um pouco baixa e tal, eu coloquei agora em cima do capacete, mano! Pra mim, fica mais fácil, né, de colocar ela e tal, eu acho melhor que no queixo, né? Tamo no 2x2, aí teve outro maluco que falou, ô Rodriguinho, você tá andando muito no 4x4, mano, é que, de verdade, eu esqueci o 4x4, e hoje eu vou tentar fazer, seguir a dica dele, né, mano? Andar no no 2x2, aqui, ó, é 4, é 4x4, e em 2, sei lá, como que fala? Perdi! Mas é isso aí, galera, vou tentar, tô tentando aí melhorar o canal, né, mano? Quem puder dar um like aí, já ajuda a nós pra caramba! Já que é trilha, mano! Aqui é trilha de verdade, mano! Por enquanto só tamo andando, né? Mas é isso aí, vamos acelerar daqui a pouco, acelerar não, vamos passar em cima dos barracos daqui a pouco. Mano, cansei de falar, hein? Será que tá longe? Meu, eu tô tentando fazer um negócio da hora aqui, vou tentar gravar a trilha, né, no Wink Locker, Wink Locker, sei lá como fala, é um verdinho, tá ligado? Quem faz trilha deve, deve manjar aí. Opa! Meu, lembrando, sempre que você for andar de quadriciclo, segura bem com as duas mãos, que na primeira vez que eu fui andar, eu capotei, mano. Fui querer mexer na câmera, capotei. Vamos dar um grauzinho aqui, será que vai? Será que dá? A galera tá atrás, vai dar pra parar, papai? Quase, hein? Tava de terceira, mano, tem que ser de segunda, eu acho. Ô, mano, eu tô na febre de aprender de andar de duas rodas, mano. Só que, mano, é difícil levantar o bagulho, mano. Lembrando também, manutenção, sempre tem que estar em dia, né? Troquei o óleo do quadriciclo, e é isso aí, mano. Quase vou ao barro em mim de novo. Hoje a minha dificuldade, eu acho que vai ser um pouquinho maior, mano, porque não tem ninguém com o quadro, tipo, igual o meu, mano. Eu acho que só tem um, é, mas é Canaã, Canaã, né? Ele tá lá pra trás, e não vai dar pra eu copiar ele, mano. Porque não adianta eu tentar copiar esses caras aqui, tipo, ó o tamanho do pneu do cara, do lampião. Aí, ó. Ó a galera aí. Tá. Beleza. Firme. Beleza. Tá bom. Quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Tá faltando um. Falta um, né? Ih, azedou, mano. Falta um, falta um. Tá faltando um aí, ó não. São nove, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, não, 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 tô firmeza. Tamo em oito. É que tem o, o Júlio tá, tá, tá de garupa, né, mano? Não sei se vocês escutaram aí, mano, o Fábio falou pra, pra eu, eu, como eu tô atrás dele, de vez em quando dar uma olhadinha pra trás, pra ver se a galera tá vindo, né, mano? Se não tiver, pra eu parar, que aí eles param também, e assim vai. Pra ninguém ficar perdido. Caramba, eu tô de quinta, mano. Vamos lá ver? Hã, vamos lá ver, né? Maluco! Azedou! Deixa eu ver o capacete aqui. vocês, ter uma noção. Chô. Olha, esse é ali, né, mano? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos fazer o ralhão Vem, vem, vem Vai cair da roda aqui, ó Vem, vem Vai cair pra cá Aí, vem 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 Vira pra lá não Vem, vem, vem Não, não, não Vem O Honda vai cair aqui, ó É? Se você tiver com um cagace, não é só ele aqui, você vai por aqui, ó Vem pra aí, se você for por receio, hein Tá Põe o corpo pra lá, Ricardo Olha o corpo, olha o corpo, põe o corpo pra lá Agora o corpo ao contrário O que vocês acham? Será que dá pra nós descer aí? Acho que dá, né, mano? Põe o corpo pra lá Agora é o gale Opa! Tá gravando Volta pra lá Volta pra trás Vem lá, vem lá Vem lá Apagar, empagar Deixa eu desfalar Apagar, vai voltar aí, vai Toma aí, então Toma aí E aí, ó, tem que ir lá, tem que ir lá, tá? Vinha, calma! Aí, ficou! A opção vai lá! É legal, aí, tem que ir lá, tá? Aí, vai! Poxa aqui pra cá Poxa aqui, vai, vai, poxa pra cá Tem que subir no barranco ali, ó Pera aí, parou, parou Agora vai ter que ir comendo pra lá, ó A roda vai travar aqui, ó Pode vir, pode vir Pera aí, ó Ó, não vai devagarinho Acelera essa porra, você da puta Aí, parou, parou, parou Tenta vir pra lá agora, pra esquerda Agora vai, ó Vai seguir? Right there Agora vai, ó Agora vai, ó Agora vai, ó Agora vai, ó Vai lá, ó Vai lá, outro, vai, ó É o guiche, tu não vai fazer ali Lembra, puxei ele pra trás? Esse cardinho lá, é o cardinho Travo ali também E aí Vai passar mais um e mais é o próximo Ó É o que? Não, é o que? Não Não, não, não É, tu não, não Mas vai ser, tu não E aí, tem como voltar? Se você quiser, você vai por cima ali, ó A outra coça, a outra, essa é da coça Essa árvore vai cair em cima de nós, né Vamos pra cá, ó Liga lá o meu lado, ó E aí, aí, aí Vai no barranco, vai pra trás Vai no barranco, vai pra trás Vai no barranco, vai pra trás A pena aí, ó Mano, quem orientou esse cara aí, pelo amor de Deus? Quebrou o cabo Quebrou o cabo Quebrou o cabo Quebrou o cabo Mano, vamos arrancar no braço Arrancar no braço E aí, tio, que veneno desse louco Agora acertou Quebrou o cabo de aço Ó, tio Ó, tio Ó, o carro, tio Ficou em 10 Ó, cara, esse é um roxinho Ficou em 10 Vai, 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 vai Ficou em 10 Devagar, vai Na frente Devagar Vai melhor, vai melhor Devagar Devagar Vai quase cair, mano Vamos gastar Sai do quadro, caralho Filha da puta Não tô colocando aí, não Sai do quadro, caralho Empurra com a perna lá, viado Empurra com a perna lá, viado Não tô colocando aí, seu caralho Não, eu pudeu Meu estilo já muda Vai esse aí, cara Vai, mais um pouco Vai, mais um pouco Vai, vai, vai Devagar, cara Mais um pouco Mais um pouco Um pouco Vai Aí Pra cá, ô, ô, ô Polinho, ó Acelerando que ele tem que não chegar pra cá Vai A bala saiu Vai Parou, parou, parou Agora vai do lado do quadro que você consegue Vai lá Aqui, ó Aqui, ó Vai, vai aí mesmo Vai aí mesmo, no barranco Vai lá no barranco Ó Não, não vira pra lá, caralho Deixa pra cá Ele vai pôr lá legal, ó Ó Aqui, ó Vai embaladinho Vai andar no chute embalado Meu, isso que é o começo da trilha, hein Vai lá agora, você tá o freio Vai lá no chute embalado Vai lá no chute embalado Dá uma raladinha Polinho Se você for, tipo, devagarinho assim, velho, você vai fritar a correia Você vai dar uns treininho, vai Vai, vai Vai Aí, ó Vai virando pra direita Isso, assim mesmo, assim mesmo Vai Tira a mão do freio Fecha o olho, fecha o olho Fecha o olho, só vai pro outro, velho Vai Vem aqui Vem aqui Vem, vem 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 Vem, mas deixa aqui Deixa aqui no barranco Vai Deixa ele, olha pra mim aí Olha lá Vem cá Vem cá Olha pra mim agora, ó Passa a pé Olha pra cá 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 Vem aqui só Vem cá Já nem passou da linha Obrigado. Vira um pouquinho só para nós, não é retro. Aí, vem assim. Vem, vem. Retinho, por ali. Bem reto assim. Vai para banho, vai para encostar aqui. Foi reto, foi reto. Bem reto. Isso aí. Só um peixe. É assim mesmo. Não vira. O que você vai deixar cair no cartão? Não, eu vou para cima. Só que pode mexer. Vem desse jeito aí. Vem. Pegou no... Isso. Virei, tirei, tirei. Virei. Vem. 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 Vem lá na frente. Vem. 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 Vai na linha. Vem. 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 Tá certo? Desculpa aí, mano. Vai cair, né? Vai cair, né? Vai cair. Assim? É. Vai escorregar, né, mãe? Pera aí. Vira pra cá. Olha pra lá embaixo, hein? É, você tá virando. Tá bom? Tá bom. Aí, aí. Segura, segura o cardíaco. Vem. Vai cair. Vai cair. Vem assim. Foi cair. Cala lá. Cala lá. Segura o traseiro aí. Vai virar. Agora você vai subir. Não, eu fico quieto. Cala lá. Não foi isso. Não foi isso. Pode ir. Pode ir. Segura. Vira pra sua esquerda. Pra sua esquerda. Ele vai cair aqui, ó. Segura aí. Segura aí. Segura. Vira o valente vai ser. Vai cair. Não desce, cara. Ah. Aí, aí. Agora tem assim. Vem lá pra... Bora. Isso. Vai pro pé, não. Vai pro lado, bota. 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 Vai, vem. Vira pra sua esquerda. Isso. Tá na primeira? Você tá na primeira? Segunda. Agora tá na primeira. Não, por aí, bota. Foi na primeira. Primeira, né? Vai. Vai. Isso, vem. Pode vir aqui, ó. Vai. Parou, parou, parou. Tá enganchado. Empurra com a perna do quadro. Empurra e acelera. Aí. Vem agora. Tota, tota. Assim mesmo. Caramba. Quase deu RL agora. Vai. Não, não força a direção, cara. Vai. Vai. Peraí. Vai. E... Acho que dá pra vir Dá pra ir Você vai ver que ele vai fazer uma alavanca, fica de um lado só do quadro Volta pro lado de lá Vou ficar sentado aí mesmo Rodrigo, você tá sentado aí, nesse lado Certo Reto, devagar, devagar Vem Não, reto, falei reto, sem virar Assim? Sem virar, reto Vem, vem reto, pra cá Aí, não tem isso aí, não vira Não vira, pra cá Vem, vem, devagar É assim mesmo É assim mesmo Tô segurando aqui Vem, pra cá Não vira pra lá Vem, vem, vem Devagar Vem assim Não mexe daqui Não mexe aqui não Não mexe aqui não Mantenha assim Vem Devagar Pode vir, pode vir Pode vir Devagar Você vai sentir a roda cair Pode vir Devagarzinho Segura só no freio Segura só no freio Segura no freio Joga um pouquinho pra cá só Aí, mantém Segura Vem Segura no freio Deixa descer Deixa descer Deixa descer Aí Joga pra cá agora Vem Devagar 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 Pode vir Segura o traseiro aí, João